Com a finalidade de promover a mobilidade da juventude estudantil em torno do esporte e a fim de detectar talentos esportivos, que foi dado início aos Jogos Escolares Bacabeirense. O Jeves é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria de Educação, marcado como a grande festa na quadra da Escola Paulo Freire. Nesta edição se inscreveram 11 escolas, sendo 8 municipais, 2 estaduais e o IEMA. Os jovens disputarão as modalidades futebol de campo, futsal, voleibol, capoeira e ginástica rítmica. A programação teve início com a execução dos hinos nacional e municipal, desfile das delegações, apresentação da ginástica rítmica e grupo de capoeira. A programação teve início com a gestão dos japoneses, Bom, pra mim é uma importância muito grande. Eu espero que nesse ano a gente possa ganhar os Jebs e que assim possa ser feita mais melhorias para com a nossa sociedade e para com o nosso município, para que todos nós possamos ser bem-aventurados em cada um, ter mais fama naquilo que somos. Eu agradeço principalmente ao nosso prefeito que está caminhando com o nosso município cada dia, lutando, batalhando e fazendo todos os nossos pedidos para assim fazer um município melhor e que nosso abacabeiro esteja sempre morrendo do jeito que seja. Rapaz, eu estou achando muito bom pela parte da prefeitura que ajuda a nós, jogadores, a se no futuro alguma coisa muito importante, como entrar no futebol profissional. Ela deu os uniformes, todos os materiais ela deu para todos os jogadores. O evento que abrange diferentes faixas etárias foi acompanhado de perto pelo prefeito do município e demais autoridades. Hoje nós estamos aqui fazendo a abertura do JEBS, os jogos escolares que tem uma representatividade muito grande no nosso município, porque a cada dia a nossa administração tem incentivado ao esporte e hoje aqui o que vimos foi uma maravilha. O nível muito alto das apresentações, o grupo de capoeira que se apresentou aqui, a gente viu que cresceu bastante o nível, os meninos muito bem empenhados e treinados. Tivemos aqui a apresentação da ginástica rítmica, que também tem crescido muito no nosso município, já ganhou troféus em algumas competições, medalhas, de forma que a gente tem incentivado o esporte. E os jogos escolares têm inovado essa questão aqui dos jovens em Bacabeira. Todos os times receberam cada uma equipagem das escolas para que tivesse aqui todo mundo equipado. É uma organização da Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Assistência Social, junto com a Secretaria de Educação, que tem, na verdade, proporcionado esse movimento intenso aqui dos jovens no nosso município. Nós tratamos o esporte com muito cuidado e aqui, por exemplo, nós temos a preocupação do lanche, do almoço, da logística, que é muito importante, dos alunos, do transporte para trazer os alunos para as quadras, para os campos, de forma que a gente tem feito isso com todo carinho. A nossa gestão, ela tem dado, na verdade, essa importância muito grande para o jovem, principalmente do esporte, por entender que o esporte, ela tira as pessoas das drogas, tira as pessoas das ruas, de forma que a gente tem fortalecido muito isso. É um evento muito importante para o jovem, que hoje a gente vê a sociedade voltada para o mundo do crime. E aqui em Bacabeira, a gente tem observado a preocupação do prefeito em termos desses Jebs e Jogos Escolar aqui de Bacabeira. E é um incentivo ao esporte, para que o nosso jovem saia realmente da rua e procure um futuro melhor no esporte, que tenha uma vida saudável. É o que eu desejo a todos os jovens de Bacabeira e agradeço também a iniciativa do prefeito para não deixar esse evento parar. Secretária, como é que a senhora observa essa integração entre os jovens hoje nessa competição, envolvendo todos os alunos aqui do município de Bacabeira? Na verdade, esse é um momento para nós muito importante, até porque é um momento de socialização entre os nossos jovens. E nós acreditamos muito que, através das práticas esportivas, nós conseguimos realmente fazer com que todos se sintam iguais. É o momento onde eles se socializam e eles estão partilhando dessa socialização com respeito com o outro, com respeito com si mesmo. E é uma forma de desenvolver as nossas crianças, os nossos jovens, tanto socialmente como integralmente mesmo. Já em campo, disputaram o primeiro jogo as escolas Antônio Canuto da Vila Cearense com a Emílio Manchado Lisboa de placa de recurso. Em seguida, se enfrentaram em quadra os atletas do Osvaldino com Raimundo Aquino. Primeiramente, eu queria agradecer ao prefeito Alain Linhares por essa iniciativa, pois o jovem de hoje em dia precisa do esporte para se divertir e além de se divertir, aprendemos muito mais. Música 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 Música